Olá, meu nome é Marcelo Barbosa e você está assistindo ao canal da Claris Treinamentos. Hoje vamos falar sobre os provedores de internet, os ISPs. Bom, todo mundo deve conhecer aquele cabinho de rede que traz a internet para dentro da sua casa, dentro do seu escritório. É um cabinho que passa ali pelo furo da parede, ele vai ser um cabo de fibra ótica, de par metálico ou coaxial, vai chegar até um modem, até um roteador e ali você tem a internet. Mas alguém já se perguntou, de onde vem esse cabo? Como é que o sinal da internet é gerado e como é que ele trafega até chegar à sua casa? Essa é a ideia hoje aqui com vocês. Eu fui convidado pela WDC e pela Univox, que é um provedor de internet aqui de Minas Gerais, para conhecer as instalações desse provedor de internet e mostrar para vocês como é que isso funciona. Só para você ter uma ideia, eles são um dos maiores provedores de internet da região sul e sudoeste de Minas Gerais. Eles têm mais de 1.300 quilômetros de cabos de fibra ótica somente de backbone para atender os seus clientes. Eles são atendidos por quatro operadoras diferentes de internet para que a sua conexão seja de boa qualidade e praticamente não caia nunca. Mas agora vamos conhecer as entranhas desse provedor. Vamos ver o que tem dentro de um provedor. Aqui atrás de mim tem a sala principal. A sala principal desse data center, onde tem todos os equipamentos de rede que vão fazer com que o sinal chegue de um provedor de infraestrutura de internet, uma provedora, uma operadora, e distribua para você que é o assinante. Então você vê que tem vários racks com equipamentos aqui. E a primeira coisa que esse cabo que sai da sua casa faz, ele chega numa sala de entrada, uma sala de transmissão, junto com os cabos das operadoras. Os cabos dos assinantes e das operadoras chegam na sala de transmissão. Esta sala congrega todos os cabos que vêm da área externa. Qual que é o objetivo de ter uma sala de transmissão separado desta sala do data center? É para evitar que os técnicos das operadoras e evitar que os equipamentos de operadoras fiquem dentro dessa área crítica aqui. Eles ficam numa outra área separada, com controle de acesso controlado, para que somente os técnicos aprovados entrem ali e façam toda a manutenção, testes, instalação de equipamentos e transmissão, para ter certeza de que nenhum técnico que não está autorizado vai mexer nos equipamentos aqui do data center. Depois de passar pela sala de transmissão, os links todos vêm via fibra ótica nesta sala aqui. Esta sala aqui tem um chamado confinamento. Nós temos aqui vários racks, nós temos 10 racks cheios de equipamentos de telecomunicações, com fibras óticas chegando em vários distribuidores. E agora eu vou mostrar aqui, você tem painéis. Esses painéis todos recebem as fibras óticas, tanto de operadores de telecomunicações, quanto dos assinantes. Os assinantes são espelhados neste rack, e daqui são distribuídos, como vocês podem ver, em cima dos racks, eu tenho pet panels de cabo de par metálico, categoria 6A, e temos também painéis de fibra ótica, levando links de fibra ótica para cada um dos racks aqui atrás. Aqui dentro dos racks, nós temos as conexões via pet cords, entre os painéis de cobre e os painéis de fibra, comunicando com os equipamentos que estão aqui dentro. Vocês vão ver que tem um confinamento aqui em cima, você tem painéis fechando esse corredor, e eu já vou explicar por que tem isso aqui dentro. Mas antes vamos falar um pouquinho sobre os equipamentos de telecomunicações que tem aqui. Você tem equipamentos que vão garantir o seu acesso à internet, e também equipamentos que vão garantir acesso mais rápido a alguns provedores bastante populares de conteúdo, como, por exemplo, Google, Facebook ou Netflix. Sim, existem equipamentos aqui dentro que são dessas empresas, que a gente chama de rede CDN, que fazem com que o acesso ao Google, Facebook e Netflix da sua casa seja muito mais rápido, e existem esses equipamentos aqui que servem como se fosse um cache, fazem com que essa comunicação seja muito mais rápida da sua casa até esses provedores. E olhem, são muito poucos provedores que têm esse tipo de equipamento aqui. O provedor tem que ser bastante confiável, tem que demonstrar para esses provedores que tem a qualidade necessária de um data center para que esses provedores coloquem aqui esses equipamentos para melhorar essa velocidade. Nesse rack aqui nós temos os CDNs, Google, Facebook e Netflix. Vocês podem ver que todos os racks são trancados. Então, mesmo havendo biometria para você acessar essa sala, ou então a senha, ou então algum cartão de acesso, ainda assim temos chaves nos racks para que evite qualquer um acesso indevidamente. Estão aqui os equipamentos. Google, Netflix, Facebook. Para você acessar esses provedores de conteúdo, através desse CDN a conexão fica muito mais rápida. Vocês viram que tem um monte de equipamento de telecomunicações aqui dentro. Equipamentos de transmissão, roteadores, switches, firewall, CDN. Tudo isso funciona, claro, com energia elétrica. Quer dizer que se tiver um blackout aqui na concessionária e aqui esse prédio ficar sem energia, você vai ficar sem internet na sua casa, sem poder ver o seu filme do Netflix? Não, porque tudo isso é segurado através de um UPS, um sistema UPS, um sistema de no-breaks. É um sistema que vai entrar automaticamente no ar assim que a energia da concessionária acabar. Tem uma série de baterias que vão segurar esses equipamentos aqui por 20, 30 minutos, sem problema nenhum, sem que você sinta nada na internet da sua casa, mas o filme do Netflix continua rolando normalmente. Aí você vai me pegar. Ah, quer dizer, se o blackout da operadora for de mais de 30 minutos, pronto, acabou o meu filme do Netflix. Não. Além dos no-breaks, dos T-UPS, tem um sistema de geradores com motores a diesel que vão entrar no ar imediatamente para continuar o fornecimento elétrico para os UPS, para a bateria e para todos os equipamentos aqui do provedor. Aí você vai perguntar, e quanto tempo tem de combustível aqui? Tem pelo menos 12 horas de combustível, mas isso não é o limite. Por quê? Porque tem tanques externos que podem ser reabastecidos enquanto o gerador está funcionando. Basta ligar para o distribuidor de combustível, ele vem aqui no mesmo momento, completa e continua rodando o gerador. Então, virtualmente, não vai acabar a energia aqui. Legal, já sabemos então que todos os equipamentos aqui tem no-break por trás, tem gerador, mas e não esquenta? Isso tudo aqui não esquenta? Esquenta. Gera um calor razoável. E como é que funciona? Claro, tem um ar-condicionado. Vocês estão vendo o split ali igual da casa de vocês? Não? Claro que não, porque não é um split, não é um ar-condicionado de conforto normal que vai segurar tudo isso daqui. Um ar-condicionado de conforto não tem a capacidade, vai pingar, vai ter problemas, não vai ter a durabilidade necessária para segurar um ambiente de emissão crítica como esse. Então, vocês vão ver agora o sistema de ar-condicionado que vai refrescar, refrigerar os equipamentos todos aqui 24 horas por dia. Essa é uma das unidades da Vertiv e essa é outra unidade. Elas são unidades redundantes. Elas pegam o ar quente do lado de trás, que a gente chama de corredor quente, refrigeram e jogam o ar frio aqui dentro, que é o chamado corredor frio. Eles funcionam 24 horas por dia refrigerando essa sala. Eles são redundantes entre si, só um deles precisa estar funcionando a qualquer momento para que ele refrigere toda a sala. Mas, se tem mais um, claro, porque se der problema em algum, o outro vai assumir. Mas, em condições normais, eles ficam se revezando para fazer com que eles fiquem o tempo todo refrigerados. Mesmo porque, se os equipamentos sobreaquecerem, eles vão se desligar para não ter problema nenhum. Esses equipamentos são atendidos por equipamentos de condensação que estão instalados na área externa. Incêndio. Imaginou-se pegar fogo em algum desses equipamentos aqui? Você vai ficar sem internet? Não, não vai, porque tem um sistema super avançado de detecção e combate a incêndio instalados aqui. Veja aqui em cima. Você tem esse caninho aqui, que tem vários furos que ficam sugando o ar do ambiente e levando para uma central de detecção e combate a incêndio extremamente sensível. Uma fumacinha aqui dentro, antes mesmo de virar um incêndio, já vira um pré-alarme nesse sistema. O pessoal vai monitorar isso, eu já vou te dizer como é que o pessoal monitora isso o tempo todo e já vai acionar a brigada que vai ver o que está acontecendo. Fora esse sistema, você tem também, aqui em cima, detectores tradicionais de fumaça. Então, são dois sistemas de detecção, um chamado de detecção precoce e outro de detecção de fumaça. Ambos trabalham em conjunto para ter certeza de que não está pegando fogo aqui dentro e se começar algum princípio, o sistema de alarme é acionado. Então, se começar um incêndio aqui, não vai jogar água e acabar com tudo. Existe um gás que é um agente limpo que vai acabar com o incêndio sem acabar com os equipamentos. Aqui está o bico onde sai esse gás. Ele joga esse gás em alta pressão aqui dentro. Esse gás, no caso, é da 3M, o Novec 1230. É um gás que vai acabar com o incêndio sem acabar com os equipamentos, sem deixar nenhum resíduo e também não é um gás tóxico. Se tiver, por acaso, alguém aqui ou tiver que entrar alguém logo em seguida, não vai ter problema nenhum. Aí você vai perguntar, ah, você já falou de ar-condicionado, de no-break, de girador, de fogo. E se alguém esquecer a torneira aberta e inundar isso aqui? Aí você me pegou, né? Não, não me pegou não. Olha isso aqui. Está vendo esse cordão amarelo aqui? Esse é um detector de vazamentos. Se alguém deixar alguma torneira aberta aqui, vai vazar, vai entrar nesse piso e assim que a água entrar em contato com esse cordão, vai chanar o alarme e alguém vem correndo ver aquilo que está acontecendo. Então não chega nem perto dos equipamentos eletrônicos. Agora, um no-break, um gerador, com detecção, combate a incêndio, detecção de vazamentos. Quem está olhando para os alarmes de tudo isso? Está vazio aqui? Está vendo? Não tem ninguém aqui. Só tem eu. Na verdade, tem uma área aqui nesse edifício chamada NOC, Centro de Operação de Rede. É uma área que funciona 24 horas por dia. As pessoas vão ver em telões, são quatro telões, monitorando os principais indicadores da infraestrutura, dos links, da comunicação nesses telões e mais telas individuais nas mesas dos operadores para que eles possam olhar qualquer problema que está acontecendo, seja na área de elétrica, incêndio, inundação, link que caiu, usuário com problema, eles vão ver porque eles funcionam 24 horas por dia. se tiver que ter algum suporte para o usuário, tem a área de call center que também tem 24 horas por dia pessoas atendendo o telefone e despachando técnicos e tentando resolver o seu problema. Eu falei para vocês também, tem essa parte plástica aqui em cima, transparente, para que serve isso? Isso é o confinamento. Lembra do ar-condicionado que falamos agora há pouco? Então, ele é um sistema altamente eficiente, eu não devo misturar o ar-frio com o ar-quente e esse sistema com esse antepalm aqui em cima e essa porta, essa porta fecha de um lado, fecha do outro também, fica fechado em cima, então o ar-frio que é colocado aqui dentro pelos equipamentos de ar-condicionado só tem um jeito de sair, que é passando por dentro dos equipamentos de rede, dos servidores. Não tem como o ar-quente que está lá no corredor quente vir para dentro de novo contaminar esse ar e diminuir a eficiência. Então, esse sistema, além de ser um sistema de precisão que dá conta com redundância de tudo que está aqui dentro, é altamente eficiente. Mas como é que o pessoal sabe se a temperatura lá dentro está boa lá do nócrio? Tem termômetro aqui dentro? Vocês estão vendo algum termômetro? Não estão vendo porque não estão perto o suficiente. Aqui dentro desses racks tem sensores. São três sensores em cada rack de temperatura. E esses sensores são ligados a PDUs. São réguas elétricas inteligentes instaladas daquele lado. Dentro de cada rack tem duas PDUs, duas réguas gerenciáveis ligadas no sistema de no-break em circuitos distintos para que se uma régua cair, dá algum problema, cai o disjuntor, todos os servidores, todos os equipamentos têm fontes redundantes e eles vão continuar a alimentação elétrica pelo outro PDU. E esses PDUs são alimentados pelos sensores, não alimentados pelos sensores, mas vão colher as informações dos sensores de temperaturas que tem aqui nas portas e vão fornecer informações sobre temperatura e o estado do PDU, ou seja, a tensão elétrica, o consumo elétrico lá para o pessoal do NOC, 24 horas por dia. Então dá para saber o tempo todo como é que está a temperatura aqui dentro, como é que estão as condições elétricas de fornecimento para todos os equipamentos que estão aqui dentro. E todos os cabos que estão chegando aqui, cabos de energia elétrica, cabos de fibra ótica, cabos de par metálico. Como é que eles chegam aqui? Porque se vocês repararem, não tem piso elevado. A maior parte dos data centers que a gente vai por aí ver tem piso elevado. Aqui não tem. Como é que faz? Furou o piso? Não, não furou o piso. Olha para cima. Você tem um sistema de calhas, um sistema amarelo chamado Fiber Runner, onde vem todos os cabos de fibra ótica e um sistema chamado WireGrid que é um sistema metálico onde vem os cabos de elétrica e os cabos de par trançado. Todos eles devidamente separados. Controle de raio de curvatura para evitar que um raio de curvatura excessivo danifique algum tipo de cabo e toda descida de cabos também tem um controle de raio de curvatura para fazer com que os cabos entrem no rack sem um ângulo excessivo, sem possibilidade de danificar os cabos. sem contar que você já deve ter percebido todo o ambiente tem câmeras de CFTV que também ficam gravando as imagens e a qualquer momento se acontecer alguma coisa o pessoal está monitorando isso e isso está gravado. Ah, e se você quiser saber mais mais a fundo das soluções que foram apresentadas aqui acesse o link para a playlist da websérie sobre datacenters da WDC. O link está aqui na descrição, tá? Bom, e tudo isso que vocês viram inclui equipamentos de vários fabricantes principalmente fabricantes Panduit onde as soluções de cabeamento calhas racks fechamentos PDUs são todas da Panduit e a Vertiv com as soluções de ar-condicionado de precisão que você viu aqui nesse datacenter. Também tudo isso só foi possível porque foi utilizado o modelo as-a-service da WDC. Para ter mais informações você consulta o site da WDC o link vai estar aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por ter sido esse vídeo espero que você tenha gostado se você tem perguntas questionamentos sobre essa instalação quer saber mais deixe aqui nos comentários mande seus comentários para a gente ok? Obrigado até o próximo vídeo e aí e aí Obrigado.